Fala pessoal, Thiago Andrade aqui, gravando esse vídeo para falar do meu amigo Vitor Palande. Com certeza você já conhece uma das maiores referências de copywriter no Brasil. Muitos anos nesse mercado, já fez um nome forte e praticamente todo mundo que estuda copywriter já conhece o Vitor. Mas hoje aqui eu não estou para falar do currículo dele, não estou para falar dessa história que ele tem, eu acredito que você conheça, mas eu estou para fazer uma recomendação sincera. Agora, o Vitor é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas me ajudou a ver o mercado e a me posicionar de forma diferente. Eu te garanto que em 10 minutinhos aí ouvindo o Vitor, numa palestra, numa conversa, você vai mudar completamente o seu posicionamento. Porque ele tem uma característica muito peculiar, ele pega toda essa experiência que ele tem e ele fala a verdade da forma que tem que ser falada, sem frufru, sem enrolação. E isso é algo que nós precisamos muito nos dias de hoje. Então, se você quer estar próximo de uma pessoa que vai te ajudar a ir para o próximo nível, sem mentirinha, sem enrolação e sendo direto, Vitor Palandre é esse cara, é um cara que para mim hoje é referência e eu tenho certeza que pode te ajudar a ir para o próximo nível. Então fica aqui a minha recomendação, quem me conhece sabe que é difícil eu gravar um vídeo como esse, mas para o Vitor aí que é um cara sensacional e que tem me ajudado a entender o mercado de uma outra forma, tem sido muito importante e eu tenho certeza que vai te ajudar também, beleza? Tamo junto e vamos para cima!